Essa informação que nos chega lá da DECAR, da delegacia que apura aí crimes de roubo de cargas, olha só, a polícia encontrou carga roubada de agro... Olha a quantidade, abre aí, abre aí, delegado Alessandra me mandou isso à tarde, acontecendo. Agora, inclusive, eles estão lá na situação flagrancial, nesse momento, carga roubada de agrotóxico em um galpão em Hidrolândia. Vou falar agora com a delegada Alessandra Batista, que está lá em diligência nesse momento e nos param, ela está na delegacia, e nos param um pouquinho para poder falar com a gente sobre esse flagrante da tarde de hoje, de agora a pouco, aqui em Goiânia. Boa noite, doutora, como é que tudo se deu? Boa noite, Branquinho. Branquinho, nós tivemos uma notícia aqui na DECAR, mais ou menos uns 15 dias, que esse galpão em Hidrolândia estaria recebendo mercadorias cargas roubadas ou desviadas através do estelionato, que foi aquele crime que nós até fizemos uma matéria, que você fez uma matéria aqui na DECAR. Sim, sim. Começamos as investigações e hoje flagramos a pessoa lá da casa, que ficava nessa casa exclusivamente para receber essa carga. E hoje nós encontramos lá 350 galões de protótipos. Doutora? De uma empresa de Santa Catarina, que já é vitimada já a segunda vez que cargas dessa empresa são desviadas. Então é aquela história, né? A gente até fez essa reportagem aqui na tela do Cidade Alerta, deve ter coisa de duas semanas no máximo, é um esquema, e aí vocês ficaram ali de butuca, como a gente fala no popular. Ficaram esperando para dar o bote, porque sabiam que alguma coisa poderia chegar ali. Quando chegou essa carga imensa de defensivos agrícolas? Exatamente, Branquinho. A carga é avaliada em mais de 300 mil reais. Já entramos em contato com a empresa, a empresa não está nem sabendo que ela foi vítima, porque o boleto ainda não venceu. Então hoje nós é que informamos aqui da DECAR que a carga dela estava desviada e foi encontrada aqui em Indrolândia, né? Ah, então esse é o que tem sido aí quase que 90% das ocorrências apuradas por vocês, que já não é mais, praticamente não tem mais o furto e o roubo, mas sim o desvio, que é quando conta ali com o auxílio de pessoas que deveriam estar inclusive guardando esse produto. Exatamente, exatamente. E a DECAR tem feito um trabalho intensivo, Branquinho, contra os receptadores, porque se tem quem desvia é porque sabe que tem aquele que vai comprar. Então a DECAR está monitorando essas pessoas, não só as que desviam, os motoristas, coaptados, mas também o receptador da carga. Doutora, e esse local então seria um entreposto ali de descarregamento dessas mercadorias? Isso mesmo. Nós tivemos notícias de outras duas cargas que passaram por ali, de óleo de trator e também de, salvo engano, de fio, né? Que também ficaram, que permaneceram nesse local até que a pessoa fosse lá retirar. Essa carga aí, qual que seria o destino oficial dela se ela não tivesse sido desviada? Branquinho, iria para os produtores, né? Infelizmente os produtores rurais que buscam aí comprar mais barato esse produto, né? E também aquelas lojas que vendem produtos agrícolas, né? E aí, doutora? Como você sabe, ele é muito caro, né? Ele é um produto muito caro. Aí, doutora, só existe esse desvio porque tem gente que gosta de comprar, como dizem, inclusive, naquele seriado que a gente passa aqui na Record, todo mundo odeia o Cris, entre aspas, né? Que caiu do caminhão, digamos assim, né? Que é o produto desviado. Só existe por causa que tem gente que compra e que financia o crime, que também pratica crime. Então, se alguém foi lá nesse entreposto entregar essa carga, colocá-la lá, um outro alguém, digamos assim, iria passar lá para pegar, em também cometimento de crime. Eu tenho certeza que lá vocês ficaram de butuca. Esse alguém chegou ou não? Não, infelizmente, ele abortou essa ida até lá, mas ele já está identificado, não só ele, mas como outras pessoas da quadrilha. E muito em breve, nós vamos efetuar essas prisões também, Branquinho. Se precisar ir buscar a longe, busca, né? Porque esses dias para trás, vocês rodaram uns mil KM para buscar uns aí, né? É, cometer um crime aqui em Goiás, você pode ter certeza que aonde ele estiver, nós vamos buscá-lo. E se cometer crime, vai aparecer aqui no Cidade Alerta, porque se não quer aparecer no Cidade Alerta, não apronta, não. Parabéns, doutora Alessandra, para a senhora e para todas as equipes aí de Polícia Civil da ADECAR. Eu que te agradeço, Branquinho, como sempre, fazendo um excelente trabalho aqui, divulgando o nosso trabalho aqui da ADECAR e da Polícia Civil. Muito obrigada.